Arora! Oi, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo no canal Rubi Animes, com vocês, o seu anfitrião, Arthur Rubi. Hoje falaremos de nomes diferentes no anime japonês e na versão ocidental. Vocês sabem que tem essas mudanças. Mas antes de começar a falar, vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros. Cansado, aquela cuspireira vem rasgando, vive chegando sempre em cima da hora, às vezes nem chega para você ir para aquele evento. Para com isso. Compre com a Low Cost Maker. A sua Cost Maker, no preço, com preço, no prazo e do jeito que você quer. Suas wigs são horríveis? Você vai comprar na lojinha de fantasia ali do lado? Para com isso. Compensa gastar, às vezes, um pouquinho mais? Sim, compensa. Compre com a... na Rizotian Web Store. Na Rizotian você recebe o produto de qualidade e do prazo. Bora aí. Uh, é aí mesmo. E não se esqueçam de acessar o site geeksau.com.br Onde você encontra novos tutoriais, análises e todas as coisas do mundo nerd. Vamos para o vídeo. E no final do vídeo eu falarei da rifa ainda. Então, tanto que é bom. Foco. Antes de começarmos a falar dos nomes, de alguns nomes que mudaram da versão americana, da versão japonesa para a versão americana, são poucos. Não lembro de muitos. Vou falar os que eu lembro. Lembra que eu fiz um vídeo anteriormente, está aqui, no canto aqui, sobre Action Figures? Eu falei desse Hechira para vocês. O do... O do McDonald's. Infelizmente eu não tenho o Zeca, mas eu queria ter também. Se algum de vocês quiser e quiser me doar, ficarei eternamente grato. Meu príncipe. Depois eu falarei novamente, falarei em outros vídeos futuramente, sobre Action Figures, brindes, entre outras coisas. Agora vamos para o nosso vídeo. O... Alguns nomes, como você pode ver. Eu estou segurando um coelho. Qual seria o nome do coelho? De inglês. É. Pior que nem eu sei. Boninho. Não. Pode até ser. Mas, esse coelho aqui, não é exatamente por causa disso. É por causa da... Usagi Tsukino. Na versão brasileira do anime, Serena Tsukino. Sim, estamos falando do Sailor Moon, em que a personagem Serena, o nome dela muda, da versão original para a versão ocidental, em que ela se torna Serena. Porém, quando ela se torna a princesa, ela não se torna a princesa Serena. Ela se torna... Ou princesa Usagi, como era para ser no original. Não. Ela se torna princesa Serenite. Ou... E depois, no futuro, ela se torna a nova rainha Serenite. São a introdução de nomes que mudam. Igual, o Dari, o dele, originalmente. No... Como o Dari, é Mamoru. Como o Príncipe, é Príncipe, é Digo. Não lembro como é a versão brasileira, ela lembra como Príncipe. O... As meninas também mudam. As únicas que não mudam o nome, muda só o... O modo de se escrever, é a Ami, a Rei, a Arei, e a Mina. A Mina A. Que é só a Mina da versão brasileira do Amina. Porém, a Rei, é... Em vez de ser escrito com... Y, no final, é escrito com I. Escrito com I. E a... E a Ami também. Já sei lá o Júpiter, esqueci qual o nome dela, porque o dela muda também. A Tibimun é igual a Sereno, em vez de ser Small Lady Serena, vira Small Lady Serenity, ou... O Sagi Small Lady Serenity. Esse é o nome completo dela. A Tibimun. Outros animes, vocês viram, vocês podem ter visto, um deles, é Pokémon. Quem conhece a saga Pokémon, pelo menos o anime, bastante, sabe que o Ash, no original, se chama Satoshi, que é por causa do criador. e o Shigeru também. O Shigeru? Não lembro, qual é o nome do Guerra, porque eu não lembro de ter assistido a primeira... Não é assistir a essa primeira saga legendada, então... Põe aí. Depois eu pesquiso direito e falo pra vocês. O Shigeru, o Brock, todos eles estão em verdade o nome traduzido apenas pra identificar alguma coisa diferente. Igual. O Brock eu não lembro o que significa. No japonês eu não lembro. A da Misty é Kazumi, que é a tradução dos dois, é Névoa. Uma tradução básica dos dois é Névoa. A Dawn, em Pokémon... em Pokémon Diamante e Pérola, ela se chama Hikari. E Dawn... Dawn é amanhecer. Hikari é luz. O que a gente pode juntar as duas também. Um anime que mudou bastante o nome, que eu não consigo entender não só o nome da personagem, mas também o nome da transformação, é em Super Gatinhas. Originalmente é Tokyo Mew Mew. Esse anime, o... os personagens, eles têm outros nomes na universal japonesa. A personagem principal, o nome dela é Ichigo. Ichigo, na verdade. Não é Ichigo. Ichigo é do pivete do Bleach. É a Ichigo. Ela... Ela... tem o nome, só que o dela é de Vini peruviana. Vini peruviana. É uma avezinha pequena, das vezes esse tamanho. Se torna... chama ela de águia azul. Alguém... se você souber de uma águia azul aí, você me avisa. Sim, esses animais que eu estou mencionando, são animais da lista vermelha. Simples assim. São animais em risco de extinção. Temos também a... a Letuce, que significa alface. E a versão brasileira do anime, não lembro. Só que ela, o... é o boto do Índico, foi a única que não mudou. Ou mudou? Ou é o gofinho? Eu não lembro. Sei que também o nome de alguns animais mudaram. A Pudim foi a única que permaneceu com o nome do animal correto. O nome da personagem é outro, mas o nome dela é Pudim, na versão japonesa. E a tradução... E o animal dela permaneceu como um bico leão dourado. Simples. A... Iazakuro, que é uma romã... Que é uma romã, a tradução do nome, é... É o Lombo Guará. Na versão brasileira. O Lobo Sinsete na versão já é japonesa. Ou é vice-versa. Só sei que são dois lobos diferentes. É a... Tem muitos outros nomes que agora eu não lembro exatamente. Tem alguns que não mudou o nome. Tem... Ah, Digimon. É um que mudou bastante também. Quem não mudou o nome foi o... O TK. Um único. E a Mimi, eu acho, só. Acho que a Mimi, eu acho que mudou só o sobrenome. Não é certeza. O TK não mudou o nome. Continua. Takeru, Takashi. Originalmente Takashi, Takashi. O TK. O MET. O MET. Se chama YAMATO. A Sora, eu acho que permanece. Takashi, no TK. O TK. O TAI. Não se chama só TAI. É TAI-CHI. TAI-CHI. Yagami. Não é SHI. Com o fone X. É somente TI, no final. TAI-CHI e Yagami. Não é TAI-KAMIA. É a mesma coisa da... Na irmã dele. É da Kari. Que, em vez de só Kari, é HIKARI e Yagami. São vários nomes assim. Entre outros animes. Vários. Até alguns pokémons, que vocês verem, tem nomes diferentes. Tanto que, ó. ARTICUNO. ZAPIDOS. MOTRES. Esses nomes foram dados pelos americanos só pra mudar os nomes originais japonês. Que os nomes originais também ficariam estranhos pra eles. Que é... FIRA, THUNDER e FRIESA. Sim, FRIESA. É como se pronunciaria. Só que vocês escreveriam FRIESA, THUNDER e FIRA. CENAS ISSO. São vários pokémons que mudou o nome. O único que não mudou o nome exatamente foi o Pikachu. Permaneceu. E se vocês... Pouco de vocês que conhecem, Sabe que os 150 primeiros foram dublados por uma única pessoa. Tanto no Japão, quanto nos Estados Unidos. são vários assim. Se eu esqueci de alguns, vocês me olhem aí nos comentários, entre outros. E... BORI. Não chora não, amiga. Não se esqueça. Um Sagi-chan, né? Agora, um pouquinho... Eu vou falar um pouquinho da minha rifa pra vocês. Tô fazendo uma rifa com seis coleções de mangás, como eu informei em algum vídeo aí atrás. Eu tinha que estar fazendo a... Cinco reais. Porém, baixei um pouco. Baixei um real pra eles. Um real. Foi pra quatro reais. Agora a rifa. Colocarei um novo link aqui na descrição do vídeo. Junto com os links das descrições dos nossos parceiros. Vai ficar tudo aqui embaixo. Caso vocês queiram mais alguma... Caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar diretamente no meu... Aí... Ou me chame no meu... No meu Facebook. Também vou deixar o link na descrição. Rubi e Akaito. Até a próxima. Como o dia da Neko. Beijinhos. E eu digo um abraço do Rubi. Até a próxima.